Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer na conferência internacional O Poder do Investimento da Primeira Infância para o Desenvolvimento com Equidade. Vamos acompanhar. Do Embaixador do Canadá no Brasil, Ricardo Savoni. Da Vice-Governadora do Estado do Paraná, Cida Borghetti. Do Senador José Medeiros, da Prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. E do Sr. Nick Fabiansic, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Dando início à cerimônia. A cerimônia de abertura do seminário O Poder do Investimento na Primeira Infância para o Desenvolvimento com Equidade. Assistiremos ao vídeo de pré-lançamento da campanha Criança Feliz. O que é a posibleza da campanha Criança Feliz? O que é isso? O projeto Criança Feliz mudou a vida da minha casa. Vejo se aproximar mais dos meus filhos, se aproximar mais da minha esposa. Além de eu ser pai, sou pai e mãe, porque minha mulher trabalha. Eu não trabalho todo dia, mas eu sou pai e mãe dentro da minha casa. Meu nome é Vânia, sou visitadora do programa Criança Feliz. Eu chego na casa da família. A gente orienta a mãe, a gente dá opções de brincadeira que trabalham na motricidade, na cognição, no imaginário da criança. E assim a gente vai desenvolvendo cada área dessa criança. Cada dia que a gente volta à casa é um cenário diferente. Toda vez que ela vem é um sistema diferente, é uma brincadeira, é um ensino diferente que ela traz pra gente. Os meus meninos já chamam ela de tia, passam na rua, tia, 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 eu gosto muito dela. As crianças já me chamam, tia, vamos brincar, vamos subir, qual a brincadeira de hoje? A gente vê evolução não só na criança, mas como também na família. Mudou assim de estado de dentro. Aí depois que quando Vânia começou a frequentar a minha casa, o Vitor começou a ficar menos agressivo, mais calmo. No lugar dele gritar, ele pedia, ele tinha que pedir água, já sabe pedir água. Eu vejo resultados em semanas. Uma criança que ela é amada agora, e todos comprovam, que lá na frente ele vai ser um cidadão melhor, ele vai ser uma criança mais segura. A Vânia é uma pessoa que já nasceu com esse dom, parece que ela foi solteada pra soltar esse desenvolvimento pro mundo. Tem muito amor envolvido. A gente pode levar um pouco de alegria, um pouco de luz, a gente pode mudar a realidade. Feliz daquilo que tiver esse projeto na sua casa. Recomendo papais e mães tocar esse projeto na sua casa, porque é um projeto muito bom. É assim que o programa Criança Feliz tem orientado famílias de todo o Brasil, mostrando que pequenos cuidados ajudam a reduzir a desigualdade e geram muito mais oportunidades no futuro. Nesse instante, ouviremos as palavras do ministro de Estado do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Eu queria cumprimentar e agradecer a presença do nosso presidente, nosso querido presidente Michel Temer, e da nossa embaixadora, responsável por esse programa ter a dimensão que ele está tendo e a abrangência que ele está tendo. Usando toda a sua influência como primeira-dama do país, tem nos ajudado enormemente. Eu queria agradecer aqui de público a Marcela Temer, nossa primeira-dama. Queria agradecer também e nos sentimos muito honrados de contar com a presença do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, Prêmio Nobel da Paz, que nos dá a honra, grande honra, de estar aqui hoje, cumprindo um compromisso que ele assumiu conosco lá na Colômbia e com o presidente Temer, de vir para participar de um evento da primeira infância. Ele que tem um programa extremamente avançado, junto com a primeira-dama da Colômbia, que comanda o programa lá, e é um programa extremamente transformador da vida das famílias colombianas. Queria também cumprimentar a chanceler Maria Ângela Huguim, ministra das Relações Exteriores, que nos dá também a honra da presença. Alexandre Borda, embaixador da Colômbia no Brasil. Júlio Bitelli, embaixador do Brasil na Colômbia. Queria cumprimentar a nova doutora que tem lá em casa, a Alessandra, minha mulher também, doutora em desenvolvimento infantil. E os meus queridos companheiros, ministros, Torquato Jardim, da Justiça, grande parceiro, Mendonça Filho, da Educação, Mariana Ribas, que é interina da Cultura, e o Ricardo Barros, da Saúde. Sem esses ministros, sem o compromisso deles com o programa, com o comitê da primeira infância, que funciona integrando ações, o programa não existiria. São eles que garantiram os avanços que o programa tem. Queria cumprimentar também a Maria Cristina Trujillo, alta comissionada para a primeira infância da Colômbia. A Maria Tereza Baran Valsichuk, vice-ministra da Saúde Pública e Bem-Estar do Paraguai. A Maria Eugênia Martim, vice-ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru. O Ricardo Savoni, que é o nosso embaixador do Canadá. O Canadá foi o país, a embaixada do Canadá tomou a iniciativa de aportar recursos do Canadá para o programa Criança Feliz. Nos ajudou muito na fase inicial do programa. Então, eu queria fazer um agradecimento de público aqui ao embaixador Ricardo Savoni. O Canadá, que é um país que tem políticas públicas de ponta para a primeira infância, avançadas para a primeira infância. A Cida Borghetti, nossa querida vice-governadora do Paraná e grande responsável pela lei da primeira infância. Ela presidiu a comissão especial do marco legal da primeira infância, que ajudou muito a gente a ter uma legislação avançada no Brasil e que facilitou a criação do programa. Queria cumprimentar a Tereza Surita, nossa querida Tereza, prefeita de Boa Vista. Como deputada, a Tereza participou ativamente da implantação do marco legal, depois foi para ser prefeita e colocou em prática tudo o que ela discutia na teoria. E hoje é um programa modelo de município para o Brasil, é um modelo de Boa Vista. Inclusive, foi premiado agora no Progredir também como o melhor modelo de inclusão produtiva da região norte do país. Queria cumprimentar a Maria Eliana Sartori, a primeira-dama do Rio Grande do Sul, nossa querida parceira também lá com o PIN. O Nick Fabiancic, coordenador do Sistema das Nações Unidas. A Marlova Noleto, que foi muito importante na execução aqui da gente poder realizar em um tempo recorde aqui esse evento. Queria te agradecer, Marlova, representante da Unesco no Brasil. Senador José Medeiros, que é o presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, nosso grande defensor no Congresso Nacional, junto com a Carme Zanotto e com a Leandre Dal Ponte, que são deputadas exemplares na atuação pela primeira infância. Quero agradecer muito a elas também. E aí, agradecer aos parceiros, a Mary Ang, que é diretora do Centro de Desenvolvimento da Criança da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da China. A Mary vem, enquanto ela dá uma escapada e vem para o Brasil nos ajudar aqui. E nos ajudar muito, não é, Mary? Muito obrigado. A Gabi Fujimoto, que é secretária executiva da Rede Latino-Americana pela Primeira Infância, que foi diretora da OEA, encarregada da área de Educação e Desenvolvimento Infantil, que também nos ajuda muito. O Eduardo Queiroz, presidente da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, grande parceira. O Michael Falgson, diretor executivo da Fundação Bernardo Van Lee, que tem colocado muito recurso aqui no programa, nos ajudado muito. A Patrícia Guedes, representante da Fundação Itaú Social. O Paulo Mazani, diretor do Uruguai Cresce Contigo. Maria Cristina Trujillo Munhoz, conselheira presidencial da Primeira Dama da Colômbia para a Primeira Infância. Lúcia Maria Della Penha, diretora dos Centros Infantis do Bem Viver do Equador. Aqui nós temos ainda o Alberto Beltrame, o secretário executivo, que nos ajuda muito lá a fazer esses programas andarem. E tem aqui também representantes das universidades privadas, o Aline Girardi, que é o nosso grande secretário nacional de desenvolvimento humano. Ele que cuida, junto com a Eli, que é a diretora específica da área da Primeira Infância. As universidades privadas aqui, o Instituto Pitágoras, a ANUP, a Associação Nacional das Universidades Privadas. As universidades privadas do Brasil, presidente, que tem a maioria dos alunos universitários do Brasil, estão colocando no currículo das universidades agora a questão da primeira infância, o ensino da primeira infância, a importância dos primeiros anos de vida. Isso vai ser transformador. Nós vamos ter muita gente em condições de nos ajudar a ir pelo Brasil inteiro com os programas voltados para a primeira infância. Então, eu queria, saudando a todos, dizer que eu estou muito feliz, até porque estou na fase final da minha participação aqui como ministro, no governo, mas não podia ter um evento melhor do que esse para coroar, junto com o Leonardo, também da nossa Fundação Bernardo Van Lee, coroar o trabalho que a gente vem fazendo no governo, com muito orgulho no seu governo, presidente Michel Temer. É um governo que priorizou a área social, nós estamos avançando muito nos programas, pagando em dia a área da assistência social, como não acontecia há muito tempo. Nós assumimos o governo devendo, o governo devia 2014, 2015, na área da assistência social. Terminamos 2017 com todas as contas em dia, fazendo um repasse grande de recursos pela prioridade que o presidente deu ao programa e nos permitiu criar esse programa, Criança Feliz também, com recursos específicos, que são recursos que vão ter, talvez o melhor investimento que se possa fazer na área social é esse, mudar a vida. Toda a transferência de renda que se fez no Brasil até hoje não diminuiu a desigualdade. Nós continuamos com a mesma desigualdade que tinha há 15 anos atrás. Nem diminuiu a pobreza, sim, a extrema pobreza. Essa, sim, teve condições de se manter sem passar fome, sem ficar na miséria, uma parte importante. Mas não diminuiu a desigualdade, nem diminuiu a pobreza. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza, ter uma renda melhor que os seus pais. Enfim, eu estou muito feliz, eu queria só dizer isso, presidente, lhe agradecer muito pelo apoio e à Primeira-Dama também, por toda a força que ela tem nos dado. Certamente, como eu disse, o programa seria menor se não tivesse a participação e o protagonismo da Primeira-Dama, mas quero dizer que agradecer a toda a equipe também que fez o programa existir. Aline, em todo o Brasil, nós estamos aí com 2 mil municípios praticamente já com o programa andando, com visita a isso que vocês viram, está acontecendo em 2 mil municípios no Brasil. E está acontecendo também em 25 estados brasileiros. E é uma adesão voluntária, portanto, ela tem um valor maior ainda. Muito obrigado, muito obrigado, presidente, e muito obrigado, presidente Juan Manuel Santos, pela sua presença aqui. O senhor enriquece muito e dá muita força também para o nosso trabalho. Muito obrigado. Em seguida, para uso da palavra, o senhor Nick Fabiancy, representante do PNUD. Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer. Excelentíssimo Presidente da República da Colombia, senhor Juan Manuel Santos. Primeira-Dama do Brasil, senhora Marcela Temer. Excelentíssimo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, senhora Loísio Nunes. Excelentíssima Ministra das Relações Exteriores da Colombia, senhora María Ángela Holguin. Excelentíssimo Ministro do Desenvolvimento Social do Brasil, senhor Osmar Terra. Excelentíssimo Embajador do Canadá no Brasil, senhor Ricardo Sabone. Representante da Unesco no Brasil, senhora Marlova Noleto. De mais autoridades presentes, corpo diplomático, embaixadores, embaixadoras, sociedade civil, colegas do Organismo das Nações Unidas, representantes da imprensa, senhores e senhoras. Boa tarde a todas e todos. As crianças têm papel fundamental para o desenvolvimento sustentável. Não há, como sei construir um futuro com dignidade e cidadania para todas e todos, sem pensarmos que estamos construindo esse futuro para as crianças. Meninas e meninos que já nasceram e as que ainda estão por nascer. Para isso, é preciso olhar para cada uma delas com atenção. A promoção do desenvolvimento na primeira infância tem sido objeto de atenção mundial e prioridades nas políticas públicas. É consenso entre especialistas que as bases do desenvolvimento humano integral são construídas fundamentalmente nos primeiros seis anos de vida. Estudos científicos comprobram que crianças privadas de condições adequadas de desenvolvimento podem encontrar mais dificuldades de aprendizagem e menos chances de inclusão social. No longo prazo, isso implica o aumento de obstáculos para o alcance das metas previstas nos Objetivos de Desenvolimento Sustentável, os ODS, com impactos negativos na erradicação da pobreza e na superação das desigualdades. O desenvolvimento da menina e do menino na primeira infância é a chave para a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, como também tem um efeito multiplicador em outros objetivos globais, incluindo aqueles relacionados à nutrição, saúde, educação e proteção. O Brasil, como muitos outros países, adotou como estratégia a promoção do desenvolvimento humano e concentra esforços para um trabalho intersectorial com coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social, especialmente na primeira infância. Como representante das Nações Unidas no país, desejo destacar e parabenizar a criação pelo governo brasileiro do programa Criança Feliz em 2016. É um programa altamente inovador, que se nutre e conjuga os melhores saberes e práticas nacionais e internacionais. Destaca-se pelo diálogo que promove entre diversas áreas, relacionando-se diretamente aos ODS, em favor do aumento do capital social do país, da promoção da inclusão e da superação das desigualdades. É um programa importantíssimo para assegurar o bem-estar presente e futuro do Brasil. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que o Criança Feliz já é uma realidade, que será referência para outros países. O sistema ONU no Brasil se orgulha de ter acompanhado os esforços do Ministério do Desenvolvimento Social, liderado pelo ministro Osmar Terra, na implementação deste programa. Unicef, Unesco, OPAS, OMS e PNUJI apoiam o programa Criança Feliz desde sua concessão. Unesco, Unicef e OPAS OMS colaboraram com o programa tanto no que se refere à construção de referenciais teóricos e parâmetros metodológicos quanto no processo de capacitação de multiplicadores estaduais e municipais. A Unesco contribui para sua execução em todo o país por meio da contratação de consultorias especializadas, produção de conhecimento, elaboração de estudos técnicos e realização de capacitações. O Unicef e a OPAS OMS têm apoiado e participado da capacitação de multiplicadores estaduais que atuam junto a pais e cuidadores por meio da intervenção Cuidados para o Desenvolvimento da Criança. Metodologia preconizada por ambas organizações tendo sido adotada em todas as capacitações promovidas no âmbito do programa Criança Feliz. O PNUJI tem apoiado o fortalecimento institucional da Secretaria Nacional do Desenvolvimento Humano, responsável pela gestão do programa. Igualmente, está trabalhando na definição e aplicação de um protocolo de avaliação de impacto com o MDS, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Itaú Social. Em suma, cuidar, proteger, estimular e brincar são os melhores investimentos que podemos fazer no início da vida. Neste sentido, dar atenção à primeira infância no âmbito das políticas públicas é imprescindível para um mundo mais sustentável e justo. Parabenizo ao governo brasileiro, o presidente Michel Temer, a primeira dama, grande impulsora e embaixadora do programa, o ministro Osmar Terra e o senhor Jiram Girada, secretário de Desenvolvimento Sustentável do MDS, e a sua equipe, bem como as centenas de trabalhadores sociais que junto a educadores e pais fazem na ponta que hoje o programa seja uma realidade. Que as crianças e as famílias brasileiras encontrem a mal amiga do Estado para assegurá-lhes seu futuro. Convoco a todas e todos, sem distinção, a apoiar este programa para que ele seja uma política de Estado, para que as crianças brasileiras não fiquem desamparadas jamais. Ao contrário, que elas sejam protagonistas ao ter acesso às oportunidades para realizarem seu potencial. Disso se trata o desenvolvimento sustentável em ATSAU. Não deixemos ninguém para trás. Muito obrigado a todas e todos. Neste momento, fará uso da palavra a primeira-dama, a senhora Marcela Temer. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra participar deste evento ao lado dos gestores estaduais do programa Criança Feliz, de especialistas no tema da primeira infância e de todos os envolvidos nesta política pública. Vocês, os gestores estaduais, são a força do Criança Feliz. Eu agradeço todo o esforço, empenho de vocês nos seus estados para concretizar este programa. Bem, quando o ministro Osmar Terra me apresentou ao Criança Feliz, imediatamente me identifiquei e prontamente aceitei o convite para ser embaixadora e apoiar na divulgação das ações do programa. Hoje, passados 17 meses desde o seu lançamento, em 5 de outubro de 2016, estamos recebendo resultados surpreendentes. Após o período de adesão e de capacitação dos visitadores, já colhemos frutos. São 239 mil crianças acompanhadas pelo programa, 30 mil gestantes visitadas e quase 2 mil municípios já iniciaram as visitas. O objetivo deste programa é levar atendimento diretamente às casas das crianças, desde a gestação da mãe até os 3 anos de idade e para as famílias mais vulneráveis com crianças até os 6 anos. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. E não muito longe daqui, da capital, eu tive a oportunidade de testemunhar a relevância do trabalho dos visitadores do Criança Feliz às famílias beneficiadas. Na cidade de Águas Lindas de Goiás, eu conheci a senhora Erenilza dos Santos. Aliás, nós, Osmar, conhecemos a senhora Erenilza, que é mãe de nove filhos, entre eles a pequena Bianca. E nós vimos de perto o carinho e dedicação da visitadora com essa bebê, que na época era recém-nascida. E sabe que eu fico muito feliz, pois todos os envolvidos no programa, eles vestem a camisa do Criança Feliz. E eu tenho recebido também relatos do atendimento em várias partes do país. Várias cidades, regiões. E são as mães, os pais e visitadores dessas regiões que já têm visto a transformação no desenvolvimento das crianças. E olha só, que observaram melhora significativa em aspectos que vão desde a coordenação motora até o fortalecimento do vínculo familiar. E o benefício gerado por esta política pública não é só para as famílias que fazem parte do projeto, mas é para toda a sociedade brasileira. Porque nós veremos as nossas crianças crescendo e se tornando jovens e adultos, saudáveis, seguros e com perspectivas melhores de vida. Porque em nosso país, a proteção da infância é uma política de Estado. Senhoras e senhores, Neste encontro, nós temos representantes e especialistas de diferentes nações e culturas. Mas, se nossas origens são distintas, a mensagem que temos a oferecer é a mesma. A de união entre pessoas que se engajam em benefício daqueles que mais necessitam de ajuda. E sabemos que há muito a ser feito. Não podemos descansar até que todas as nossas crianças e jovens tenham seus direitos assegurados com saúde, segurança, educação, para que possam exercer plenamente a sua cidadania vivendo em uma sociedade mais justa. E esse é o sentido maior do programa Criança Feliz. Bem, por fim, eu quero cumprimentar o Michel por acreditar no programa Criança Feliz, pois é um projeto que não traz resultados a curto prazo. Só veremos os resultados daqui a alguns anos quando as nossas crianças de hoje se tornarem os adultos de amanhã. Agradeço também ao presidente da Colômbia, ao senhor Juan Manuel Santos, por estar em nosso país para falar de um tema tão importante. Muito obrigada. Eu também quero agradecer ao ministro Osmar Terra, toda a equipe do Ministério de Desenvolvimento Social, pela dedicação ao programa e a realização desse belíssimo evento. Os especialistas, palestrantes que nos honram com suas presenças, na pessoa da doutora Mary Young, agradeço a todos. os prefeitos, prefeitas, muito obrigada ao aderirem ao programa e principalmente ao público do seminário, os coordenadores do Criança Feliz nos Estados, os secretários estaduais das diversas áreas de desenvolvimento social, educação, saúde, cultura, direitos humanos. Agradeço muito especialmente aos que, com sua generosidade, tanto fazem pelas crianças. Ocasiões como esta fortalecem nossa esperança de um país melhor. Muito obrigada. Aplausos. 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 A seguir, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, fará a apresentação intitulada Promovendo uma cultura de paz. Aplausos. Aplausos. Boas tardes a todos. Como em cinco meses já não seré presidente, estou praticando para ser professor. Estou praticando a ser professor. Estou especializando nisso. Por isso tem esse microfone. Senhor presidente Temer, senhora Marcela, primeira dama, senhora chanceler, senhor ministro de desenvolvimento social, senhor embaixador do Canadá, senhor representante das Nações Unidas, representante da Unesco, a todos, especialmente, os meus cumprimentos e muito obrigado por poder participar desse evento e pelo convite. É um tema que está muito próximo do meu coração, justamente pelo fato de ser um tema bem familiar. a minha esposa também é promotora principal da Colômbia em praticar os temas de primeira infância. E eu gostaria de compartilhar com vocês, talvez... Alô? Alô? Está funcionando? Ok. O que eu gostaria de compartilhar com vocês era um pouco a visão que nós tivemos desde há oito anos. E como a primeira infância está presente nessa visão de forma muito, muito importante. Há oito anos, quando nós estávamos em plena campanha presidencial, com toda a minha equipe de campanha, nós vimos que nós temos que ter uma visão e deixar essa visão ao próximo governo quando nós deixemos o poder. E o que era o mais importante que nós precisávamos na Colômbia? Então, nós passamos a identificar três pilares, três pontos. O primeiro, um país depois de 54 anos de guerra, por conseguir a paz. Uma paz estável e duradoura. O segundo ponto é ter um país mais equitativo. Todos os países da América Latina, uns mais que outros, temos um problema sério de desigualdades entre os que mais têm e aqueles que menos têm, os ricos e pobres. e entre regiões ricas e pobres. Então, nós fizemos a equidade ser o pilar do segundo ponto. O terceiro ponto, o terceiro pilar que nós escolhemos como prioridade foi a educação. Por que? Estava intimamente ligada, diretamente ligada à equidade e por que para ter paz estável e duradoura nesse estado de mais equidade, precisava-se de mais equidade para que pudesse se encontrar uma melhor educação. Esses três pilares, esses três pontos têm eixos e o eixo principal é onde começa tudo, que é, precisamente, a primeira infância. Brevemente, eu gostaria de descrever o que fizemos em cada ponto, em cada pilar. a paz, nós tínhamos um conflito armado de todos os meus antecessores que passaram a procurar a paz, mas eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram chegar nesse consenso de paz? Porque não conseguiram alinhar os seus ancestrais e as suas condições. obviamente, talvez, não tiveram ou não consideraram as dificuldades que foram apresentadas nesse tipo de situações. Vivências, no caso nosso, e no caso também de outros processos. esse processo foi muito bem planejado e foi muito difícil. E eu fui eleito à presidência da República fazendo uma guerra pelo ministro da Defesa e esse seria um passo necessário para poder, então, conseguir as condições para a paz. Foi um processo onde eu até diria que duas palavras fundamentais foram a paciência e a perseverança. e esse ponto de paciência e perseverança passou-se a ter, então, um objetivo claro. Que tipo de paz nós queríamos? Até onde poderíamos chegar aos poucos, nós fomos, então, avançando e conseguimos, finalmente, firmar essa paz, alcançar essa paz. Então, essas eleições que nós tivemos há uma semana foram as eleições extraordinárias na Colômbia, porque foram as eleições mais, digamos, seguras, prometidas e com maior participação que nós tivemos nessa etapa do nosso país. Primeiros integrantes da guerrilha que vinham previamente integrando suas armas, colocando seu voto nas urnas, quando nos últimos 50 anos o que eles estavam fazendo era somente sabotear as eleições. E esse foi um tipo de mudança realmente dramática no nosso país, uma mudança, digamos, para o bem. Mas, para que essa paz fosse, então, estável e duradoura, foi se requerendo outras condições. reconciliação entre os colombianos, ou seja, curar as feridas passadas, garantir, assim, às suas vítimas os direitos, os direitos à justiça, o direito também à reparação, o direito também à verdade. que muitas vezes as vítimas o que elas querem é que lhe diga a elas o que aconteceu, o que fizeram isso, onde estão seus filhos, onde estão seus pais e o direito à não repetição. E isso tudo se introduziu nesse acordo e nós o estamos colocando em prática, estamos cumprindo com todos os parâmetros do acordo. E para, então, fazer uma paz estável e duradoura, nós precisávamos de um país mais equitativo. E para isso, há mais ou menos oito anos, nós estamos traçando nossos objetivos para combater a pobreza e a pobreza extrema, diferentemente daquela que vem se utilizando na América Latina e na Colômbia. E isso foi um resultado de um antigo professor meu, que é prêmio Nobel, que tem um conceito diferente ao conceito utilizado pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário, pelas agências multilaterais, como se mede a pobreza. Ele tem algo que se chama Índice de Pobreza Multidimensional, onde diz que a pobreza não se pode medir por, digamos, suas rendas, mas sim pela satisfação das necessidades básicas de qualquer ser humano. e que é aí onde se pode concentrar a ação do Estado. Então, nós fomos depois de eleito ao Centro de Pensamentos e Desenvolvimento, que está na Universidade de Oxford, e eu me encontrei com ele e começamos a aplicar essa política de medir a pobreza e atacar a pobreza com o índice de pobreza multidimensional. Então, foi algo de sucesso. Foi algo muito útil. Por quê? Porque o Estado ajuda a enfocar o gasto social de maneira o gasto social de forma efetiva, a objetivar os seus gastos para obter impacto na luta contra a pobreza. E nós temos todas as famílias inventariadas, suas necessidades, e também nós temos algo que eu chamo de um exército, um exército social, que faz seguimento a essas famílias, que acompanham essas famílias e que com essas agências dos estados, com todos os ministérios e também todas as demais entidades do Estado, vão satisfazendo as necessidades de cada família e nós vamos, então, tirando-as da pobreza, elevando os níveis. Então, nós conseguimos continuar medindo a pobreza, como nós já estávamos medindo, de forma a verificar não somente as suas rendas, mas também pelo índice multidisciplinar, para poder comparar o efeito desta política sobre a política tradicional. Então, foi algo de sucesso, digamos, extraordinário, porque nós conseguimos ver a pobreza de ambos casos, aquela em relação à renda e aquela multidimensional, em uma porcentagem que jamais poderíamos ter durante 12% de redução da pobreza, com a qual nós retiramos 5,1 milhões de pessoas da pobreza. E isso, em termos relativos da Colômbia, seria uma porcentagem muito alta. E conseguimos diminuir a pobreza extrema para até o ponto da metade. Reduzir a metade a volta de 12% ou 13%, ou seja, chegamos a reduzi-la pela metade. E isso, obviamente, foi algo de grande importância para poder conseguir o segundo ponto, um país mais equitativo. E pela primeira vez, na Colômbia, nós conseguimos reduzir as desigualdades, que é um tema muito importante, porque nós tínhamos o problema que crescíamos, a economia crescia, mas crescia também a desigualdade. Os ricos eram mais ricos e os pobres eram mais pobres. E isso, nós conseguimos reverter. Conseguimos reverter e, por isso, a CEPAL e o Banco Mundial diziam que a Colômbia seria o país da América Latina que, nesses últimos anos, conseguiu reduzir ainda mais as suas desigualdades. Não somente as desigualdades entre as pessoas, o famoso coeficiente de Ni, mas também as desigualdades entre regiões, porque nós conseguimos uma série de reformas para, por exemplo, repartir ou compartilhar de forma equitativa as, digamos, as rendas, as regalias do Estado Central. Antes, estavam concentrados nos países, nos departamentos dos municípios e produtores, por exemplo, de petróleo, de minério. Nós conseguimos fazer, então, uma repartição, um compartilhamento de forma, digamos, que teve um grande efeito na diminuição das brechas sociais na Colômbia. E o terceiro ponto, o pilar, que é a educação. Nos últimos quatro anos, a educação nós a colocamos como o primeiro, digamos, investimento do nosso orçamento nacional. e nós trazemos, porque a Colômbia estava sempre em primeiro lugar nesse tema. E a brecha ou a falha que tínhamos entre o orçamento da educação e o orçamento da segurança e, obviamente, o que estava no restante do país foi se aumentando anos, anos, após anos, durante os últimos 40 anos. Nós decretamos a educação gratuita para todas as crianças dos colégios públicos de zero grau em diante e nós fizemos um grande esforço para melhorar o acesso das crianças que estavam se graduando nos colégios que finalizavam seus estudos para ter um acesso à educação superior, tanto profissional como técnica no alvo profissional das universidades, nós conseguimos acesso de 37% e dizer de que cada 100 crianças que estavam finalizando seus colégios, somente 37 entravam ao ensino superior. Então, em cinco meses, nós vamos ter um número bastante elevado em relação ao anterior, um número de 57%. e esses esforços foram minimamente para melhorar o ensino superior técnico. Nós temos institutos na Colômbia que se chama SENA, Serviço Nacional de Aprendizagem, que nós demos toda uma, digamos, fizemos toda uma engenharia para que pudesse ser mais pertinente e o fizemos de forma como se fosse um acordo com o setor privado para que os estudantes que estariam nesse instituto tivessem mais oportunidades de conseguir um emprego. E também foi algo muito importante e teve muito sucesso que também na Colômbia um de cada quatro aprendizes ou estudantes conseguiam emprego. Agora, três de cada quatro conseguem emprego. Por quê? Porque nós reformulamos, refizemos essa parte de educação técnica e fizemos dela uma educação mais pertinente. mas na base de tudo isso está a primeira infância, que é onde começam as desigualdades. E é onde se nós não atendemos esta população neste momento em que nasce até os seus seis anos de idade, então o restante dos esforços vão ser ou mais difíceis ou até vão, ou até impossíveis. ou uma criança que chega ao colégio e que é maltratado ou até mal alimentada e vemos as condições que fazem com que essa criança esteja de condições inferiores durante todo o seu trajeto do colégio, inclusive também quando ela sai do colégio, então aí sim começam as verdadeiras desigualdades, aí sim começam a falta de equidade. e por isso nós dentro desse plano desses três pontos ou pilares nós teremos que converter ou transformar essa primeira infância em um eixo desses três pilares para voltar à política de Estado e assim lançamos um programa denominamos Zero a Sempre no espanhol, porque nós temos a alta conselheira da primeira infância encarregada ou responsável desse programa e também a minha esposa a primeira dama e assim lançamos esse programa para que a primeira infância pudesse se transformar em uma política de Estado. Trouxemos no lançamento desse programa um prêmio Nobel da Universidade de Chicago James Heckman que recebeu o prêmio Nobel porque comprovou matematicamente e economicamente modelos econômicos que o investimento mais rentável que pode ser feito que pode ser feito por qualquer governo ou qualquer sociedade desde um ponto de vista de um retorno social é investir na primeira infância o mais rentável que qualquer tipo de investimento. Então com isso e também com outros grupos de especialistas nós traçamos objetivos os quais poderíamos começar a construir o que chamamos de Centro de Desenvolvimento Infantil onde as mães levam as suas crianças e vão trabalhar onde eles lhe dão um tratamento integral e desde a sua alimentação até familiarizar-se com os livros. Então é realmente algo que tem toda uma estrutura e posso dizer uma política integral compreensiva que deu muitos resultados. Por exemplo por exemplo por outro lado a cultura e o esporte nós quisemos promover de todas as formas possíveis e a leitura das crianças dos jovens nós queremos então elevá-la estimulá-la e a Colômbia é um país que é comparado com outros países sobretudo os desenvolvidos nós temos uma leitura digamos baixa as pessoas leem pouco poucos livros e o que acontece é que nós vamos a partir de política de primeira infância de familiarizar as crianças com os livros já as crianças que saem do colégio aumentaram substancialmente seu digamos apetite pela leitura então elas vão se familiarizando com os livros já com a cidade de 4 ou 5 anos até os 6 7 ou 8 anos já estão já tendo uma curiosidade vocês sabem muitos de vocês sabem que quando uma pessoa encontra já essa maravilha que é o amor pela leitura então isso é para toda a vida e digamos isso é uma contribuição muito importante para o crescimento da educação de qualquer pessoa e de forma que essa política que foi iniciada nos centros de desenvolvimento infantil construiu que são esses centros que nós são realmente muito bem estruturados ganhou todos os tipos de prêmios arquitetônicos e nós construímos cerca de 275 centros em todo o país nós também capacitamos especialmente e chamamos as mães comunitárias que são as pessoas que atendem as crianças para ensiná-las digamos um tratamento mais efetivo mais compreensivo e então fizemos um esforço muito grande enorme de quantas como foi comentado pela Cristina não sei cerca de 40 mil mais ou menos é isso? 53 mil isso que já estão sendo capacitadas preparadas para cumprir com essa função e esse objetivo e isso foi algo significativo e deu uma grande diferença na parte social esse professor esse professor Higman me dizia que o retorno por cada valor invertido cada real invertido ou peso invertido da Colômbia cada dólar invertido é algo que a pessoa vai economizar depois é algo que nós teríamos que investir primeiro para corrigir aquilo que nós temos que corrigir durante a primeira infância de modo que isso se transformou para nós uma política de Estado e nós a transformamos em política de Estado no ano de 2016 ou seja nós aprovamos no Congresso da República uma lei que transformou a política de primeira infância em uma política de Estado ou seja que vai acontecer em poucos meses e nós não poderemos mudá-la mas teremos que dar continuidade a ela e seria digamos seria muito inconveniente se a mudássemos porque ela nos ajudou muito a dar uma nova cara um novo clima a paz porque a paz começa na própria pessoa porque se uma pessoa maltrata uma criança então essa criança com certeza será uma criança agressiva no colégio e depois será um cidadão de forma digamos não positivo como deveria ser qualquer cidadão então nós tivemos o apoio e ajuda para dar a paz a partir desse contexto tornamos então tudo muito equitativo e a partir daí tivemos o início de uma diferença porque se uma criança o que seria uma criança que mora numa favela aqui tem o mesmo tratamento da mesma criança digamos mais rica da Colômbia ou Bogotá e se tem as mesmas oportunidades eles chegam ao colégio com as mesmas condições e o efeito de equidade é algo excelente então é isso que nós estamos tratando as crianças que chegam com suas de baixa renda então eles têm esses indicadores essas baixas necessidades então eles vão ter digamos novos colégios novas famílias e assim nós encontramos diferenças de uma evolução grande que é o mesmo que está acontecendo já mais adiante quando as crianças mais pobres as crianças mais pobres que são muito talentosas que vão e querem ir à universidade mas não tem possibilidade de ir às melhores universidades nós começamos e está em andamento um programa que se chama Serpilo no espanhol significa bom estudante Serpilo para ou seja vale a pena e então esses especialistas desses níveis mais baixos que tiram as suas melhores qualificações nas suas provas que nós fazemos para medir todos os seus tipos de conhecimentos então lhe damos bolsas nas melhores universidades somente nas universidades que são credenciadas isso também foi uma revolução por exemplo a melhor universidade da Colômbia e uma das melhores universidades é a dos Andes a privada elitista como poucas porque já 40% dessas matrículas vem de crianças que vem dos estados mais baixos e pagos pelo estado isso significa uma revolução na universidade porque automaticamente a qualidade da educação vai se multiplicando pela competência e já as crianças ricas de Bogotá já fica mais difícil para elas porque o dinheiro para entrar nessa universidade é muito difícil então para essas universidades também que estão credenciadas então esse é um fator muito importante que é colevado à equidade ou seja o acesso à primeira infância é o primeiro tópico onde nós temos que concentrar os esforços e eu repito como poucos setores onde nós temos os investimentos rentáveis desses setores e obviamente com efeito a educação de forma geral a qualidade da educação então é muito importante já este objetivo de colocar a educação como a prioridade que está dando resultados e nós demos os grandes esforços para melhorar a educação e as provas pistas que são aquelas que medem a qualidade de educação e nós nesses últimos seis, sete anos nós aumentamos crescemos substancialmente nós estávamos em um nível e agora já estávamos em quarto e agora o campeão continua sendo Chile e depois em segundo e terceiro Uruguai e Costa Rica e depois nós estávamos aí como dizem popularmente respirando como louco para chegar e se aproximar desses países já que estávamos continuando os nossos avanços de modo que em cinco meses nós vamos entregar ao próximo governo um país parecido ao que nós sonhávamos há oito anos um país em paz um país com maior equidade ainda que nos falte muito ainda por fazer e um país muito melhor educado ainda que nos falta claro fazer muito mas a base de tudo isso eu repito é o que nós fazemos com as crianças desde o seu momento em que nascem até o momento que chegam aos colégios e eu sinto muito que a minha esposa não pôde vir estava muito entusiasmada para vir mas infelizmente teve um problema com o seu joelho e o médico disse que ela não poderia viajar de avião mas ela deixou também pediu para dizer que está aqui em espírito e coração e dizer ao chefe de estado e ao presidente Temer que nós temos os chefes de estado e os chefes de protocolo então ele envio os cumprimentos por parte da minha esposa e eu acredito que essa política melhor que a ou seja a mais linda a mais emocionante e que nos dá a satisfação de ter qualquer presidente pode tê-la muito obrigado senhoras e senhores com a palavra ao presidente da república Michel Temer olha eu quero eu quero tomar liberdade de saudar a todos e a todas na pessoa do nosso professor professor Juan Manuel Santos eu senti nitidamente e ele assim se denunciou logo no início da fala queria exercitar as suas funções de professor e o fez puderam todos perceber primeiro a harmonia com que ele fez o seu discurso segundo a sequência que deu a sua fala em terceiro lugar os conceitos muito próprios muito seguros de quem há muito tempo trabalha nessa área em quarto e quinto lugar e não menos importante a emoção com que o professor Juan Manuel Santos falou sobre o tema eu tenho certeza se eu tiver aqui a gravação viu presidente Santos eu vou mandar para sua esposa porque ela vai se entusiasmar e vai bater palmas para você então eu quero muito cumprimentar a todos que aqui estão e dizer naturalmente da honra de participar para o seu lado hoje nós passamos o dia juntos digamos assim e com uma atividade muito produtiva portanto eu estendo a você e a sua delegação as mais calorosas vindas ao Brasil e o interessante nós tivemos eu vou contar a vocês nós tivemos uma reunião muito muito longa durante a manhã tratamos de vários temas os ministros todos que acompanham sua excelência o presidente da Colômbia os nossos ministros tiveram oportunidade de manifestar-se em temas da maior relevância não só relativamente a relação Brasil Colômbia mas também temas de alguma maneira da América Latina e até temas universais e foi de uma produtividade extraordinária depois fizemos até uma declaração a imprensa portanto um novo discurso depois também de termos assinado atos importantes para o Brasil e para a Colômbia depois ainda fomos para o almoço e eu disse presidente vou falar pela terceira ou quarta vez porque é discursos e mais discursos mas eu vou dizer uma coisa presidente Santos o evento mais significativo se me permite dizer do nosso dia foi exatamente este foi quando se trata da criança feliz e por isso eu quero também cumprimentar o Osmar Terra o Osmar Terra fez um trabalho excepcional não apenas nessa área fez um trabalho ao longo do período em várias áreas sociais mas dedicou-se extremamente ao criança feliz assim como quero cumprimentar a Marcela porque a Marcela também se dedicou muito e vocês sabem o Osmar sabe e o Osmar sabe melhor do que eu que toda noite que eu chegava eu ia dizer preciso arrumar mais recursos para o Osmar Terra para o criança feliz então e ela fez realmente faz com entusiasmo vocês viram quando ela conta a viagem a visita que fez e ela me trouxe as várias fotografias e são fotografias digamos assim dolorosas acompanhamos uma mãe ainda jovem com nove filhos a Marcela até se dedicou depois a fazer outras coisas para essa família mas isto se repete em quantas famílias mesmo 200 e tantas mil famílias 200 e tantas mil famílias o ideal é que chegue a um milhão de famílias o ideal é que chegue a quatro milhões mas que num dado momento o presidente Santos tal como vossa excelência está fazendo lá na Colômbia nós aqui também temos um programa digamos assim podemos chamar assistencial como é o Bolsa Família mas o Osmar Terra teve a feliz ideia de lançar um outro programa conjugado com o Bolsa Família que é o programa Progredir ou seja ele falou com empresários quero lembrar o doutor Miki que fez uma belíssima oração em nome da ONU portanto vejam que aqui estou fazendo um parênteses mas vejam que aqui estão representantes da Colômbia da ONU da Unesco enfim e representantes do Brasil todos a indicar não é? a indicar a nossa prefeita de Boa Vista que agora está cuidando lá dos venezuelanos grandes problemas mas com muita sabedoria e com o auxílio do governo federal senhor embaixador nós temos tido um trabalho também social muito eficiente lá em Roraima como é feito na Colômbia não é? mas ao longo desse período dizia eu o Osmar Terra engendrou o programa Progredir que é a ideia básica de que o Bolsa Família não pode persistir por 10, 20, 30, 40 anos num dado momento as pessoas têm que progredir ou seja a inclusão social se dá precisamente precisamente pela progressão de natureza social e o Osmar acertou com vários com vários empresários donos de banco etc que contratariam não é Beltrame os filhos dos bolsistas daqueles que recebem Bolsa Família senador Medeiros e na verdade isto significa o progresso a pessoa num dado momento não vai mais necessitar do programa assistencial também produtivo não é para tomar o seu caminho próprio então professor Juan Manuel Santos nós ouvimos com muita alegria tudo aquilo que foi feito quando quando o nosso presidente falou muito da educação o nosso ministro da educação sorria sem parar porque aqui o Mendonça filho que está aqui ele logo pensou nos vários programas que ele insetou iniciou deu sequência e até ele vai sair daqui a pouco senão ele iria pedir mais recursos para o governo central para poder mas ele vai sair daqui a pouco para fazer para estabelecer uma outra missão de natureza eleitoral mas há uma coincidência vejam acho que os que assistiram há uma coincidência muito grande entre os programas que o nosso ilustre presidente Santos insetou na Colômbia e os programas que estamos fazendo aqui no nosso país mas a ideia básica é esta quer dizer estes encontros são muito importantes porque eles servem para nos despertar ainda há pouco confesso a prefeita Tereza Zurita Zurita me mostrava umas fotos de crianças com sarampo uma coisa dolorosa dolorosa muitas fotos porque nós no nosso dia a dia no nosso cotidiano muitas vezes nos esquecemos das funções básicas que nós devemos apresentar à sociedade e colaborar com a sociedade então vamos deixando a criança para trás e aí todos os estudos científicos aqui se revelou pelas palavras do representante da ONU e pela palavra de todos que é do zero aos seis anos que se forma a personalidade a personalidade do homem da mulher enfim do adulto e tudo isto nós muitas vezes nos esquecemos então atos como este são importantes para que nós saiamos daqui com a convicção daquilo que dizia a Marcela vice-governadora do Paraná dizia a Marcela que nós todos temos que nos enturmar nós temos que nos fraternizar nessa nessa atividade fraternizar no sentido que lhe emprestou a revolução francesa que é uma fraternidade de natureza familiar mas a fraternidade entre aqueles que pensam da mesma maneira tem a mesma fé tem as mesmas crenças e seguem no mesmo caminho aqui presidente Santos agradecendo a sua palestra sua conferência melhor me expressando até a sua aula nós queremos dizer que nós estamos felizes e queremos fazer as crianças do Brasil felizes nós acompanhamos ao vivo direto de Brasília a participação do presidente Michel Temer no seminário o poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade participaram também o presidente da Colômbia Juan Manuel Santos os ministros do desenvolvimento social Osmar Terra e a embaixadora do programa Criança Feliz Marcela Temer o presidente Michel Temer falou sobre o sucesso do programa Criança Feliz que já chega a todas as regiões do país mais de 230 mil crianças na primeira infância e gestantes do programa Bolsa Família já recebem as visitas de 10 mil visitadores em quase 2 mil cidades do país e nós ficamos por aqui mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação continue na NBR a TV do Governo Federal E aí